Bom dia galera do canal Clebs Santana Buzz Hoje 14 de outubro, agora 7h51 Estou no terminal rodoviário de Ribeirão Preto Aí galera, como prometido Vim aí fazer umas filmagens aí da Movimentação aqui do terminal rodoviário Vamos ver como que vai estar aí De movimentação hoje Mostrar um pouquinho aqui Da área aqui de entrada do terminal rodoviário Aí ali na pontinha tem um Gontijo saindo ali Um G6 Daqui a pouco ele passa aqui Chegando aí o G6 da Gontijo Carro 14 360 São João do Paraíso A São Paulo Galera, é eu Eu prefiro ficar aqui Filmando aqui que Lá por trás do terminal Porque É como eu falei pra vocês Ali tem dificuldade pra poder colocar o celular Naquelas grades ali e filmar Viação São Bento Carro 22010 Ribeirão Preto A Franca Galera Galera, estão sabendo aí da novidade Parece que os carros da São Bento Aí se eu não me engano Vão vir aí com Alguns G8 LD Eu vi num vídeo aí De um amigo aí No WhatsApp Cometa Ribeirão Preto A Campinas 7195 76 76 Vamos lá. E chegando aí o Viação Guanabara, carro 13.273... é que não deu pra ver agora. 13.212, de Curitiba para Uberlândia. 14.212, de Curitiba para Uberlândia. 14.212, de Curitiba para Uberlândia. G7, a ILD, a serviço da Pássaro Verde. Carro 7.000, de Ribeirão Preto a Belo Horizonte. Chegando o Viação São Bento aí também, 22.050, Ribeirão Preto a Passos. E vem chegando aí um Expresso Adamantina. Deixa eu ver... Carro 11.070. De Ribeirão Preto a Presidente Prudente. Vai saindo ali um satélite. Chegando aí um Rápido do Oeste. Carro 14.230. Um destino só consta a Ribeirão Preto. Deve estar vindo aí de São José do Rio Preto, Olímpia. Satélite Norte. Goiânia, São Paulo. Tchau. 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 Bom dia, meu irmão. Bom dia. Só tá na filmada aí, né? Isso aí. Galera, a maioria dos carros, elas não estão passando ali, por onde a Satélite Norte tá indo aqui, ó. Porque tá tendo obras ali pelas avenidas e os carros estão seguindo aqui, ó, direto. O motorista não deve tá sabendo que tá tendo obra nas avenidas lá, na Francisco Junqueira. Chegando viação São Bento. Carro 10.020. Mas não aparece a linha também, só aparece Ribeirão Preto. Talvez seja Uberaba aí, ó. Uberaba Ribeirão Preto também. Chegando um rápido do Oeste. 14.240. Enviação Cometa aí, ó. Pra São Paulo. 71.9601. Galera, esses carros da São Bento e da Rápido do Oeste, eles não deixa no letreiro dele a gente tem que adivinhar a origem da cidade, de onde saiu e de onde ele tá indo. Aí você fica meio em dúvida de onde que tá vindo esses ônibus aí da Rápido do Oeste e da São Bento. Enviação São Bento aí. É que eu não tava te falando, aí os letreiros dele a gente tem que adivinhar de qual cidade que eles tão vindo. Aí lembrando também, ó. Os ônibus que entram ali, é os carros que vai pra São Paulo. Aí eles entram ali, ó. Naquela rua ali, ó. Ah, os que vão pro Nordeste eles passam normal, porque é só a Avenida Francisco Junqueira que tá interditada. Empresa Cruz aí, ó. De Ribeirão Preto a São Carlos. 49.408. Maravilha. Maravilha. Ouvi a São Guanabara aí. Maravilha. Maravilha. O carrão top da Guanabara Galera, vem chegando aí um útil De Anápolis Carro 11933 Para São Paulo Chegando via São São Bento De Ribeirão Preto a Franca Carro 22040 Aí galera, quem souber aí das novidades Da São Bento aí, pode estar comentando aí Nos vídeos, tá galera Os novos G8 aí Da São Bento Vem chegando aí um Empresa Gontijo De Ribeirão Preto a Ubatam Carro 18430 Carro G7 aí E vem chegando aí um via São Garcia De Ribeirão Preto a Ford Iguaçu Carro DD aí da Via São Garcia Carro 86079 É o G8 Da Via São Bento Da Via São Garcia aí E vem chegando a Via São Catedral 23531 Aí no dia que eu decidi viajar num catedral Eles não mandam esses carros aí Aí mandam mais Os antigos Que eu não tenho sorte Não deu pra pegar a linha aí Passou muito rápido Empresa Cruz E Ribeirão Preto a São Carlos O motorista deu Um tchau aí pra nós Aí vai saindo aí O Via São Cometa Ribeirão Preto a São Paulo E aí Área A Sol Dica O Expresso Adamantina Ribeirão Preto é Presidente Prudente Rápido do Oeste 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 Chegando um Rápido do Oeste 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E o Piracicabana aí, ó. Mas não vai dar pra enxergar não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Chegando aí, eu ver a Ação Cometa. De Ribeirão Preto a São Paulo Agora a visão melhorou Tiraram os produtos que estavam atrapalhando a filmagem Chegando aí um G6 Toko da Rápido do Oeste Com a pintura antiga aí da empresa Carro 3850 O letreiro tá apagado Olha quem vem chegando aí O Andorinha G7 aí ó Carro 6276 Letreiro de Franca pra Presidente Prudente Galera eu ia fazer um vídeo aí de uma hora Uma hora e meia Mas tô vendo que Vou encurtar aí o O tempo Porque já tá um pouco Tarde aí O Guanabara vai saindo Eu vou esperar aí a saída desses outros carros Que entrou aí agora no Terminal E encerrar o vídeo Isso se não aparecer mais alguma empresa aí Interessante Em Brasília São Paulo Tá passando aí o Rápido do Oeste Há alguns motoristas que vão pra São Paulo Que não sabem que a A avenida tá interditada Eles vão aí Aí dão uma volta enorme lá Pra não passar pela avenida Aí vai saindo aí O G6 da Rápido do Oeste Chegando aí um G7 aí BB da Real Express De Irecê Pra São Paulo Carro 11707 Carro 11707 Tchau, tchau. 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 Olha o Andorinha aí. O Expresso vai deixando aí a área de desembarque. E descei a São Paulo, 11.707. Tchau. 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 Tchau.